Pedra que rola Pedra que rola do morro Ninguém segura, ninguém põe a mão Chuva que cai do telhado Já vem com destino e acaba no chão Eu nasci pra andar na rua E adoro a madrugada Meu prazer é ver a lua Prateando a calçada Sou boêmio e vou na onda Da maré que vai e vem Todo mundo é do boêmio Mas o boêmio não é de ninguém Pedra que rola do morro Ninguém segura, ninguém põe a mão Chuva que cai do telhado Já vem com destino e acaba no chão Pedra que rola do morro Ninguém segura, ninguém põe a mão Chuva que cai do telhado Já vem com destino e acaba no chão Eu nasci pra andar na rua Eu nasci pra andar na rua E adoro a madrugada Meu prazer é ver a lua Prateando a calçada Sou boêmio e vou na onda Da maré que vai e vem Todo mundo é do boêmio Mas o boêmio não é de ninguém Eu nasci pra andar na rua 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 Eu nasci pra andar na rua